Alô, galera de Petrolina, Recife, Caruaru, Londrina, Maringá, Cascavel e Curitiba. Tô chegando na sua cidade nesse mês de julho pra fazer meu novo espetáculo Duas Conversas. Então deixa de ser leigo, acessa o primeiro link da descrição e garante logo o teu ingresso ou fala comigo no meu Instagram, arroba Sena Ítalo. Agora vamos embora pro vídeo, foi! Mito, pede uma informação junto com a Lace e fica com raiva de tudo que a pessoa falar. Fica atuando como se fosse um brutamonto esquentado com qualquer coisa. Tenta deixar a vítima assustada. Licença, você não disse se a gente tá muito longe do parque do Mirante? Mirante? Agora, desculpa, é que ele é um pouquinho nervoso. Aí tem que pra vocês falarem só um pouquinho assim, machucar o mirante. Ela tá olhando meu olho. Não, tá tudo certo. Ela vai explicar direitinho, tem calma. Tu pode respirar com a gente. Respira. E é de boa, tipo assim, ir a pé e ir andando. Ou tu acha melhor... Não, pode ir andando. Tem como tu não comer, assim. Ela tá comendo. Não, ela vai parar de comer. Tu sabe quando eu fico, quando a pessoa tá comendo. Ela não vai comer. Ele só pode estar de sacanagem, velho. É porque tu se movimentou. Aí ele se assusta um pouco com o movimento. Calma, respira. Ela ficou andando, ela ficou mexendo, ela ficou mexendo, pô. Então vamos, né? Respira. Tchau, tchau. Boa tarde. Pode falar. Não, calma. Não, calma. Não, calma. Então, é... É porque acontece, mas assim, pode falar devagarzinho, assim. Vagarzinho, baixo, lentamente. Eu posso. Ó, se vê, se vê. Você vai descer aqui embaixo. Você pega... Ela tá rindo de mim, né? Não, ela não tá rindo de você. Ela tá rindo de mim. Eu não gosto que ela rir de mim, não. Tu acha que eu não sei quando tá rindo de mim, né? Ela tá rindo de mim. Muito obrigada, viu? Ela tá rindo de mim. Ela tá rindo de mim. Ela tá rindo de mim. Eu tô nervosa também, eu tô rindo. Tá vendo? Ela fica nervosa também. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigada. Táxi me deixa estressado. Táxi. Uber? Táxi me ataca logo. Fico... Eu não gosto de táxi. Eu não gosto de táxi. Eu não sei que você não gosta de táxi. Você quer ir? Me estressa logo. Me estressa logo com táxi. Tá ótimo. Muito obrigada. Meu Deus. Faltou falar mais uma coisa pra aproveitar que eu tô calmo agora. É uma pegadinha, na verdade. Tá gravando bem aqui na frente. Ficou com medo. O que era isso, né? Dá um tchauzinho ali pra ele, ó. Valeu, viu? Valeu. Valeu. Mito se passa por hipnólogo e coloca Alice pra se voluntariar a ser hipnotizada, perto de outras pessoas. Faz ela acreditar ser sua namorada e sai andando com ela. Vamos ver a reação da galera. Boa tarde. Desculpe incomodar. Meu nome é Alírio. É porque eu sou hipnólogo profissional. Vocês já ouviram falar sobre hipnose? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, eu tô fazendo um experimento aqui no parque, que é demonstrando como funciona a hipnose pras pessoas. Algum de vocês teria interesse em ser hipnotizado? Eu, no momento, não. Eu já vi uma colega fazendo e uma outra colega, a pessoa acaba, tipo, essa roupa, assim, tipo, vamos fazer assim. Pode ser. Tu topa? Ah, eu passei. E eu testemunho, é isso? É, tu vai ter que me ajudar, então. Fecha o olho. Fecha o olho. Tá? Respira bem fundo. Solta. Isso. Três vezes. Uma. Cai. Duas. Deixa a mente vazia. Agora, certo? Puxa o ar bem forte. Imagina que tu tá numa cachoeira. Vai sentindo o barulho das águas, batendo na pedra. O corpo tá querendo dormir, querendo relaxar. Dorme. Agora ela tá no estado de transe. E tá agindo nela, é o subconsciente dela. Alice, você vai ficando cada vez mais relaxada, cada vez mais relaxada, cada vez mais relaxada. Quando eu der o comando de volta, Alice, quando eu estalar os dedos, nesse momento agora, tu vai achar, quando tu olhar pra mim, que a gente é um casal. Vai achar que a gente já namora há cinco anos. Tu tem muita confiança em mim, que você me ama muito. Estava ajudando, você vai voltar. A gente tá namorando há cinco anos, tá? Voltou? Oi, amor. E aí? E aí? Tá bem? Vamos lá. E aí, tá? Quer almoçar alguma coisa? Quer comer? Tá com fome? Pode ser, Arna. Pode ser. A gente vai pra onde? Vou almoçar, tem um restaurante aqui perto. Aham. Tá. Tá bom, então. Vamos? Vamos. Por que a gente tá aqui? Hã? Por que a gente tá aqui? Não, foi porque a gente tava há muito tempo parado ali, sabe? Vamos no restaurante ali? Um, dois, três. Acorda, volta, Alice. Tudo bem? Tudo bem. Sabe quem eu sou? Alírio. Sim. Eu sou o que seu? Namorado. Isso. A gente tá junto há quanto tempo? Cinco anos. Por que que você tá me perguntando isso? O que foi? Ela vai voltar ao normal? Oi? Ela vai voltar ao normal? Depois, ela volta depois. Ele é meu namorado. Mas ele te hipnotizou. Oi? Eu vou querer deixar levar você. Não, ele tá brincando. Ele te hipnotizou? Não, foi não. Ele tá usando. Vem, amor. Ele é meu namorado. A gente tá junto há quanto tempo? Diz aí ele. Cinco anos. Oi? Isso ele falou mesmo. Na hipnotização. Oi, isso não é que tá... Essa conversa é coisa... Isso é eu, né? Isso, isso. Tu me ama? Sim, claro. Quer dar uma volta? Pode ser. Beber uma água de coco, alguma coisa? Sim. Vai, vamos? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Era uma pegadinha. É verdade. A gente tá junto. O quê? Tá gravando ali com ela. Vou postar essa brincadeira lá no canal? Pode, pode. Tchau, tchau.